A Liga da Justiça vai retornar? De acordo com o Licker Miller Ross, o Exterminador vai ser um personagem jogável na quarta temporada de Esquadrão Suicida, na Tia Liga da Justiça. Além de ser um personagem jogável, o Exterminador vai receber a missão de resgatar o Batman. Esse vazamento diz que o Batman está preso em uma terra paralela com temática medieval. Mesmo recebendo ordens de Amanda Waller, Slade fica indeciso se deve salvar a vida do homem que o humilhou no passado. Após esses eventos, Batman retorna à Metrópolis com o objetivo de reconstruir a Liga da Justiça ao lado do Flash e Lanterna Verde. Eu imagino que o Flash e o Lanterna podem retornar nas temporadas 2 e 3. Agora vamos falar da temporada 5. Esse vazamento diz que essa temporada vai ser a conclusão da história do jogo. A Liga da Justiça e a Argus vão se unir para derrotar o Braniac na batalha final da temporada 5. Eu acredito que esse rumor é verdadeiro. O jogo está com poucos jogadores, então é melhor finalizar a história na temporada 5. Eu não sei qual era o plano original para o jogo, mas eu imagino que a cada temporada os jogadores derrotariam 12 Braniacs pelo multiverso, no total seriam 12 temporadas. Uma coisa que deve ter afastado os jogadores foi a falta de conteúdo e as missões repetitivas. O jogo tem uma gameplay muito boa, mas infelizmente as missões são sempre as mesmas. Vamos torcer para Rockstar e fazer um jogo da Liga da Justiça futuramente. Deixe sua opinião nos comentários. O que você faria para salvar o jogo do Esquadrão Suicida?